Fala aí pessoal, tudo beleza? Existem clubes que são multicampeões de uma determinada competição, seja ela no formato de Copa com jogos mata-mata ou por meio da disputa de pontos corridos. Na América do Sul, o Independiente da Argentina é o maior vencedor da Copa Libertadores com 7 conquistas, sendo também ao lado do Boca Juniors o maior vencedor da Copa Sul-Americana com 2 títulos. Já na Europa, o Real Madrid é o maior vencedor da Liga dos Campeões com incríveis 13 títulos, enquanto que o também espanhol Sevilha é o maior vencedor da Liga Europa com 5 troféus. No vídeo de hoje, você vai conhecer qual clube é reconhecido como o rei de Copas de cada continente do futebol mundial, considerando apenas títulos de caráter internacional. Então já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. Começando pelo continente africano, que tem o Al-Harle do Egito como o maior campeão, com nada menos que 20 conquistas. O clube da cidade do Cairo foi uma vez campeão do Campeonato Afro-Asiático, competição essa que já não existe mais e que reunia o campeão do continente africano contra o campeão do continente asiático. O time também foi 8 vezes campeão da Liga dos Campeões, 5 vezes campeão da Copa das Confederações da África, competição essa que é disputada nos mesmos moldes da Copa Sul-Americana, e ainda 6 vezes campeão da Supercopa Africana, competição essa que é semelhante à Recopa Sul-Americana. No continente asiático, o intitulado Rei de Copas é o Al-Hilal da Arábia Saudita, que já foi 3 vezes campeão da Liga dos Campeões, e ao lado do Pohang da Coreia do Sul, é o maior vencedor da competição. Além da Champions Asiática, o Al-Hilal venceu duas vezes a Recopa da Ásia, competição que era como se fosse uma Copa Sul-Americana, e que foi extinta em 2002, já que a Confederação Asiática resolveu fundir as duas competições, a Recopa Asiática e a Copa dos Campeões da Ásia, dando origem à Liga dos Campeões da Ásia, que é disputada atualmente. Além da Champions e da Recopa, o Al-Hilal foi duas vezes campeão da Supercopa da Ásia, competição que colocava frente a frente o vencedor da Copa dos Campeões contra o campeão da Recopa, e que, assim como a Recopa, foi extinta em 2002. Na Oceania, o intitulado Rei de Copas é o Auckland City da Nova Zelândia, que venceu a Liga dos Campeões do Continente nove vezes. A primeira edição da competição aconteceu em 1987, mas já no ano seguinte sofreu uma pausa, só retornando em 1999, passando a ser disputada de forma ininterrupta desde o ano de 2005. Na CONCACAF, o América do México é o maior vencedor de títulos internacionais no continente, já que venceu dez competições, sendo que duas delas foram da Copa Interamericana, competição essa que reunia o campeão da Copa Libertadores contra o campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF. Na Liga dos Campeões da CONCACAF, o América já levou o título em sete oportunidades, sendo que o mais recente foi na temporada de 2016. O outro título que completa as dez conquistas foi o da Copa Gigantes da CONCACAF, competição essa que só teve uma única edição e foi realizada em 2001, e o método de disputa foi semelhante ao da Copa Sul-Americana. Na América do Sul, o Boca Juniors e o Independiente dividem o título simbólico de Rei de Copas, afinal de contas os dois clubes foram 18 vezes campeões internacionais. O time de La Bombonera foi seis vezes campeão da Copa Libertadores, sendo que em quatro ocasiões o título foi ganho sobre clubes brasileiros. No Mundial Interclubes, o Boca Juniors levou o título em três oportunidades, sendo que o mais recente foi no ano de 2003. Na Copa Sul-Americana foram dois títulos, e na Recopa Sul-Americana foram mais quatro conquistas. Os demais títulos internacionais que completam a farta sala de troféus do Boca Juniors foram o da Supercopa Libertadores, o da Copa Master da Supercopa e o da Copa Ouro Comebol, competições extintas e que foram disputadas nos anos 90. Já o Independiente é o maior campeão da Taça Libertadores com sete títulos em sete finais disputadas, mesmo a última conquista tendo sido há quase 40 anos. Além das sete Libertadores, o Rei de Copas foi duas vezes campeão do mundo, três vezes campeão da Copa Interamericana, duas vezes campeão da Copa Sul-Americana, uma vez campeão da Copa Suruga Bank, duas vezes campeão da Supercopa Libertadores, e uma única vez campeão da Recopa Sul-Americana. Na Europa, o Real Madrid é disparado o maior campeão de títulos internacionais do continente, com incríveis 26 conquistas. Só da UEFA Champions League foram 13 títulos, e só para se ter uma ideia, a segunda equipe mais vencedora da competição é o Milan, que levou a Taça em sete ocasiões. No Mundial de Clubes, unificado com a Copa Intercontinental, o Real foi sete vezes campeão, sendo também o clube com mais títulos mundiais até então. Além da Champions e do Mundial, o Real Madrid foi duas vezes campeão da Copa da UEFA, atual Liga Europa, e quatro vezes vencedor da Supercopa da UEFA. Bom pessoal, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, junto com a sua opinião nos comentários. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.